E agora eu te convido a você digitar no seu computador massanews.com Aí você vai acessar a notícia em movimento. Sou dinâmica, agitada, irreverente, mas também tenho meus momentos de calma. Dizem que sou previsível, mas adoro quando chego de surpresa. Não sou discreta, sou sincera, não guardo segredos. E é isso que faz você gostar de mim. Minha forma é incerta. Eu ganho corpo e movimento quando chego até você. Posso ser nova e algumas horas depois me tornar ultrapassada. Ou posso nascer amanhã e nunca mais ser esquecida. Sou história, sou cultura, sou parte de você. Posso ter muitos sentidos ou plateias. Posso ser única ou várias. Estou sempre conectada. Em qualquer ambiente. Sou multiplataforma. O tempo não para e eu estou sempre à sua espera. Sempre disponível. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja. Eu nunca durmo. E ando sempre com você. Eu sou a notícia. E o nosso encontro tem lugar para acontecer. Massanews.com A notícia em movimento. Enquanto a nossa comida está dando um tempo aí, criançada e mamães e papais aí, tem um recado bem divertido para vocês. A Rede Massa e o Circo Tiane estão presenteando os primeiros telespectadores que ligarem agora no 045-3224-5600. De novo, 045-3224-5600. Para ganhar o ingresso. Tiane, não é só um circo. É um espetáculo. Olha, já estou enrolando. Olha que maravilha. E se for quadrado, lá eles utilizam uma frigideira quadrada lisa. Ah, com certeza ia ficar bacana. E sempre buscando... Olha, pessoal. Olha que maravilha. Sabe? Isso aqui é uma delícia. O nosso desejo é que não falte comida, não falte bebida. Mas se o mundo, se o Oriente consome essa maravilha, vamos consumir também num curso experimentado. Você vê? Leite, ovo, peneirou, fez uma frigideira, untando bastante. Facinho. Só você experimentando mesmo. Fique com a receita a seguir, mas o nosso desejo é muita felicidade para todo mundo e muita comida boa. Obrigado aí. e aí oi 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 oi. E aí Música Pitadas do Tempero Oferecimento Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor Para toda a família